Ao sentir a presença, a presença do Espírito Santo Ele está aqui, igreja, Ele está aqui, igreja, Espírito Santo Ele quer poder falar de Deus Aleluia, aleluia, aleluia O Espírito Santo está aqui, então declara Então, que ama, canta-te Grande os és tu, grande os és tu, grande os és tu Então me amarei, então me amarei a cantar-te, Senhor Grande os és tu, grande os és tu, grande os és tu Diga Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu amarei a cantar-te Eu fico abençado, fico abençado, as horas de coisão Até o mar, até o mar, os céus e estrelas vão virar Diga o teu poder, o que eu ouvi mostrando é, mostrando é que eu sou Então diga, então me amarei a cantar-te Eu ouvi, solta a voz, isso é o fim de tudo, que eu te aconselho Meu Deus és tu, grande os és tu, grande os és tu Então diga, tá com fé, irmão, recebo o teu milagre agora Receba o teu milagre agora É Deus, Jesus É Deus, Jesus Pegando o sorriso do povo A batalha, vai Então, vim A batalha É pra ti, Jesus Que vai sair na riveira do povo A batalha Solta a voz, solta a voz, igreja Só quem tem o Espírito Santo canta E vai Quem tem o Espírito Santo canta É Deus, Jesus Levanta as mãos de capai Que já eu te agradeço Pela tua presença Pelo teu Espírito Santo Pelo ar, pelo Espírito Pela água que eu bebo Pelo alimento que eu morro Diga, eu te agradeço pela minha família Eu te agradeço Por a minha igreja, pelo meu pastor Diga, eu te agradeço Pela cidade de Vila do Poval Diga, eu te agradeço A Deus, pelas igrejas aqui Representadas, cara Diga, eu te agradeço Pelos irmãos de Arrub Eu te agradeço A Deus, pelos irmãos Meu pai De Vila do Poval Nós te agradecemos Diga, eu te agradeço Diga, eu te agradeço Porque eu sou muito rico E tenho muito dinheiro Isso, agradeço É claro isso, meu irmão Diga, eu te agradeço Porque meu casamento Já está abençoado Diga, eu te agradeço Porque minha empresa Já foi pra frente Diga, eu te agradeço Meu pai Porque minha vida espiritual Já mudou hoje Diga, eu te agradeço E eu te agradeço Eu te agradeço Pai Porque hoje eu me lembrei Porque hoje eu me cortei de pé Porque eu senti mais uma vez A tua presença, senhora Aleluia Eu te agradeço, pai Pela palavra Pelo louvor Por tudo Que o Senhor vai fazer, meu pai Em nome de Jesus Nessa tarde maravilhosa De bênção E de verdade Em nome de Jesus